Bom dia meu povo, hoje segunda-feira dia 20 de abril de 2020, pontualmente 8h30 da manhã a gente está aqui agora no açude Poço Doce, rapaz, ó, pra vocês terem uma ideia esse açude aqui pessoal, estava seco de tudo, seco, 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 seco e com a chuva de ontem, a gente está vendo aqui, ó, que elevou bastante o nível d'água aqui, ó a água já encostou no pilar, graças a Deus, rapaz, olha que coisa boa olha aí pessoal, aqui se encontra o açude Poço Doce esse açude aí é o que abastece aqui o município de Jardim do Ceridó segue lá nas redes sociais lá de DeLeão arroba de de leão.michael aqui, ó vocês estão... E aí 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 E aí